Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem tá falando com vocês aqui é o Marcelo galera e hoje estamos aqui de novo para mais um vídeo de Fortnite Mobile, beleza galera? Se você não é inscrito aqui do canal já se inscreve, deixe seu joinha e também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que vão estar saindo aqui no canal, beleza? Eu mirei nele, mas não consegui acertar ele não. Vamos lá, vamos lá. Toma safado. É isso aí galera, pegamos mais um. Vamos lá, vamos construir aqui porque tá difícil, hein? Meu Deus do céu. Vamos ficar com a nossa sniper aqui para ver se aparece mais alguém para a gente estar matando aí. Eita, ele quebrou a nossa construção galera. Ai meu Deus do céu. Vamos descer, vamos pegar ele. Vamos lá, vamos quebrar aqui, vamos construir mais embaixo. E agora é só concentração. Vamos lá, parece que ele tá mais perto. É, ele tá bem mais perto. Minha nossa. Gente, vamos pegar esse safado aqui. Falei, eu não falei. Vamos concentrar, concentra. Vamos pegar nosso paraquedas, mini paraquedas. Eu chamo de paraquedas, então dane-se, não quero nem saber. Vamos ver, vamos ver o que dá. Vamos ver se esse cara tá aqui. Ele tá aqui embaixo. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Não tem como, né cara? Não tem nem o que dizer, pelo amor de Deus, né? A gente chega bem de boa, bem com o nosso trajezinho aí de boa. E o cara não consegue, simplesmente não consegue. Ai meu Deus do céu, olha o gás, olha o gás, olha o gás. Vamos pular para o gás. Ah não. Vamos de novo aqui, vamos tentar, né galera? Vamos tentar fazer o máximo que a gente puder aqui. Eita, olha o tanto de gente ali, Jesus. Olha o tanto de gente aqui descendo junto com a gente, galera. Meu Deus do céu. Vamos descer mais para lá, pelo amor de Deus. Mais fácil os caras lutear primeiro e a gente morrer, né? Pronto, pelo menos a gente já conseguiu uma pistolinha aí. Vamos lá, a gente tem 34 de munição. Tá ruim, né? Mas fazer o que? Olha, olha, olha. Vamos tentar matar esse cara aqui. Com 26 de munição. Meu Deus do céu. Foi, 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 foi. Ah, moleque. Segura que a gente já vai começar embrasando esse negócio aqui. Concentra, concentra. Vamos pegar material aqui, que a gente vai precisar de material. Beleza, vamos subindo. Desceu muita gente aqui, galera. Pelo amor de Deus. Dá para a gente conseguir bastante kill aqui. Mas só que a gente também corre o perigo de morrer. Olha, tem cara ali na frente. Ah, ele tá pulando igual uma... Olha, tem dois, tem dois, tem dois. Só que a gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele. Vamos lá para frente. Não quero nem saber. Ele pulou lá para o outro lado, meu Deus do céu. Ah, ele tá aqui do lado. Ele tá perto do baú. Tá pertinho do baú. Porque isso aqui... Se eu... Eita, eita, eita. Ai, meu Deus do céu. O cara do nada apareceu na minha frente. Ah, parceiro. Você não pode com a gente não, meu amigo. Pelo amor de Deus. O que você quer fazer, meu amigo? Na minha frente? Como assim? Você quer me matar desse jeito? Você quer me matar desse jeito, meu parceiro? Aparecendo do nada assim na minha frente? Você não consegue não, meu amigo. A gente vai ficar aqui em cima só de buenas. Até aparecer outro cara para a gente matar. Beleza? Vamos recuperar nossa vida aí. Pelo amor de Deus. O nervosismo aqui tá a mais de 8 mil, hein, galera. A gente já recuperou a nossa vida aí. Tá com 100 de vida. Tá com a vida toda lotada. E agora a gente vai tentar matar esse cara também, né? Vamos lá. Eita, eita. Olha o tanto de dano, meu Deus do céu. Eita, que essa metralhadora aqui é pesada, hein, tio? Tiro 46, 86 de dano. Jesus. É muito dano, galera. É muito dano. Eu acho que ele tava com a shield cheia, hein? Pra dar esse dano todo ele não morrer. Vai morrer. Não adianta construir, que tu vai morrer. Olha, olha, olha. Olha que cagão. Olha que cagão. Olha que cagão. Tá lotado de player aqui, meu Deus do céu. Esse aqui tá todo escondido. Não adianta que... Olha. Não adianta, cara. Olha, a gente conseguiu uma grudenta aqui, ó. Uma grudenta. Vamos tentar explodir esse cara na grudenta? Ah, não. Não vou pegar a grudenta, não. Nossa, olha o tanto de hit que o cara deu na gente, galera. Mas ele não conseguiu. A gente eliminou ele, então. Tá valendo. O que vale é isso aí. A gente tá com quantas kills? A gente tá com 4 kills atuais. Tem 45 pessoas sobreviventes. E eu tô afim de pegar o loot daquele cara, mas tá muito longe. E eu também lembro que tinha um aqui embaixo. Tinha um maluco aqui embaixo. Eu lembro que tinha um cara aqui embaixo. Gente, eu tô dando muita sorte com arma aqui, pelo amor de Deus. Vamos ver se o cara tá aqui? Não, não tá aqui, não. Gente, ele já saiu vazado daqui, meu. Ah, o loot do cara aqui. Tá, ele tem bandagem aqui. A gente ainda vai precisar de bandagem. Tranquilo. Vamos recuperar a vida, que a gente tá com 68, 75 de vida. Tranquilo. Vamos organizar as coisas aqui. Pronto. Beleza, galera. Agora a gente vai atrás daquele marmanjo, aquele safado sem vergonha que tava aqui do nosso lado. A gente tava tentando matar o cara, ele tava atrapalhando x1, né? Vamos lá. Olha, 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 olha quem tá aqui embaixo. Ai, meu Deus do céu. Você já era, meu parceiro. Você já era, já era, já era. Morre. Morreu. Pelo menos kit médico, armadilha, uma cacetada de coisa ele já tinha ali, né? O loot dele até que não foi tão ruim assim, não. Vamos lá, que a gente já conseguiu matar 5. Faltam exatamente 16 pessoas, galera. Vamos lá, vamos pegar esse dropzinho aqui e vamos ver o que vai vir nesse drop. Opa, veio bastante coisa, hein, galera? Vem uma shield aqui. A gente vai tomar essa shield logo, porque, pelo amor de Deus, né? Faltam bastante players ainda pra gente tá finalizando esta partida. São exatamente 35 segundos pra... 20 segundos agora pro gás tá chegando, né? A gente tá bem pertinho aí da safe, então não vai ser muito ruim aí, não. A gente vai conseguir chegar a tempo. Pronto, galera. A gente deu sorte aí. A gente já matou 6. Caramba, velho. A gente já matou 6 players aí. Faltam 4 pessoas. Eu e mais 3. E vamos ver o que vai dar nesse final aqui, beleza, galera? E, pelo amor de Deus, a gente tem que ganhar essa partida. Tem que ser o primeiro lugar da gente aí, galera. Pelo amor de Deus. A gente tem que conseguir o primeiro lugar, porque senão é objetivo fracassado. Não é possível. A gente vai subir aqui, igual como de costume, a gente vai ficar com a nossa sniperzinha aí, beleza? E vamos esperar o primeiro oponente aparecer pra gente tá eliminando ele. Tá, tem eu e mais 3. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue observar se tem alguém... Olha, tem alguém ali. Ali na frente, ali com o balãozinho ali. Tá, beleza. 15 segundos pra safe diminuir. Ué. Não entendi, cara. O cara tá todo agachado ali, todo bugado. Meu Deus, agora é eu e mais um. Ai, meu Deus do céu. Que tensão é essa, gente? Eu e mais esse cara aí. Mas ele já era. Ele já era. A vitória é nossa, galera. Já foi, ó. 24 de dano, 24 de novo. Vamos lá que a gente consegue, galera. Vamos mirar com o nosso sniper aí. Vamos tá recarregando ela. Vamos ver se a gente consegue matar esse filho da mãe. O que será que a gente faz aqui, galera, agora? Ai, meu Deus do céu. Esse cara tá bem escondido, hein? É, mas a safe tá diminuindo. Esse cara vai ter que vir pra cá uma hora ou outra. Não vai ter jeito. Meu amigo, não vai ter jeito não, cara. Você vai ter que vir pra cá uma hora ou outra. Você vai ter que vir pra cá. A safe já tá diminuindo. Vamos lá. Vamos descer. Vamos descer pelos cantinhos aqui pra ver se a gente consegue dar um jeito nesse cara aí, hein? Nossa, quase que eu levo muito dano aqui, meu. Se eu não tivesse material aqui, já era. A gente tirou bastante dano dele quando a gente tava lá em cima. Então a gente só precisa continuar correndo aqui e achar esse cara, né? Pra matar ele. Pelo amor de Deus, esse cara tá bem escondido, né? Tá, mas... Olha, olha. Ali, ali, ali. Já era, meu parceiro. Tchau. Victor Royale, galera. Primeiro lugar. Eu sabia que a gente ia ganhar. Meu Deus do céu, galera. Pelo amor de Deus. Partida difícil, hein? Sete kills? Sete kills. Então, galera, se inscreve e deixa o seu like. Tamo junto. Valeu. É nóis. Até o próximo jogo, no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri